Hoje Deus se apresenta como um milagre para ti Hoje Deus faz cura para o teu coração e para o teu vento Deus se apresenta como um milagre para ti Deus se apresenta como um milagre para ti Deus diz faz agora o laço Porque o diabo disse que tu nunca iria gerar a repita lá para sair Só que Deus disse ao meu espírito, fala para ela Que eu limpo o útero dela hoje E declaro, se prepara Porque eu entro dentro da tua casa hoje Porque o diabo disse que haveria separação O diabo disse que haveria divórcio Mas eu entro hoje Tu fez esse voto para que eu pudesse fazer algo na tua vida Prepara mulher Meu Deus, é isso? Eu também te batizo com o Espírito Santo Eu também te batizo com o Espírito Santo Não se custa Não se custa Custa Não se custa E não se custa 1, pode apertar, solta, 2, solta, 3, solta, 3, solta, 3, solta, 3, solta, 3, solta, 3 aves da tua vida eu estou libertos, tu não nasceu para pedir emprestado para ninguém, tu nasceu para ser dona do teu próprio negócio, e se prepara eu estou libertos, eu estou libertad